O que eu vou contar pra vocês é a que tem feito tanto pelas mulheres, meninas e crianças de chique-chique juntamente com o prefeito Reinaldinho, Maridão, Reinaldinho e Nova Gia! Maridão, 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 Maridão e Nova Gia! Maridão, 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 Maridão e Nova Gia! 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 Um caminho para cuidar bem da saúde Um caminho para qualificar a nossa juventude É gente, a turma da oposição de Ricardo Quer a volta do retrocesso Eles querem um fim de postos de saúde Querem a volta da água suja Querem falar rodar Querem falar ajuda de exames Mas o povo diz uma só voz Retrocesso nunca! Retrocesso nunca! Apenas! É isso, meu povo! Política é grupo! Estão público é grupo! Vocês já viram? Vocês já viram com quem é candidato da oposição? Anda com a turma que destruiu o chique-chique Com a turma que não fez um posto de saúde Que não fez uma escola Que não ajudou o povo Que não fez, não conseguiu fazer Um quebra-mola Show turma do retrocesso O povo já conhece vocês! Show turma do retrocesso! Todo mundo vai! Show turma do retrocesso! Show turma do retrocesso! E o gritinho azul apagou o povo vermelho Para chique-chique seguir avançando É Renazinho e Oswaldo Para cuidar do povo É quem? Mais forte, mais forte Para cuidar do povo é Para fazer mais obras é Renazinho e Venha lá para o óleo Vem lá pra frente, vem lá o Lyf Porælho! Espeje! Sou! Sou! Num dia de atende? O povo já decidiu que a gente atende o fogo é 15.6! O povo já decidiu que a gente atende o fogo é 15.6! O povo já decidiu que a gente atende o fogo é 15.6! O povo já decidiu que a gente atende o fogo é 15.6! A primeira parte da nossa fé. A primeira parte muita alegria e muita emoção. Vamos começar a segunda parte dessa noite linda que Chique Chique desesperava. Desde terça-feira nós vamos falar. É quinta, é sexta, é sábado. É hoje! Está sendo agora! Para mais um início. Vamos ouvir para abrir esse evento o nosso futuro vice-prefeito de Chique Chique! Boa noite a todos Múltimo dia, viu? Realmente, hoje nós temos Vigilas, vamos celebrar Na nossa campanha Já dá pra finalizar Essa diferença E já sabe onde estamos matando a terra Eu quero faltar Deu o arrancamento Hoje, em dois momentos Primeiro, falar De nosso prefeito atual Porque eu já falei em outro momento Que ele podia estar Já convocado Mas isso não acontece Ele vive a parte de nós, candidatos Ele dá um exemplo de dedicação De amor ao povo de Pequim Tudo isso nos fascina E faz com que nós estivamos nessa camisa Com mais amor e mais medicação E se vocês, o povo de Chiqui Chiqui Não fizeram justiça a esse homem Nós não geramos isso no resto da vida Ele foi um homem que transformou Chiqui Chiqui E fez todos nós pessoas Um mundo de coração imenso Que trouxe as melhores obras Para o povo E nesse segundo momento Eu quero expressar O porquê de aterrânea